Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2023 para o primeiro semestre da Faculdade de Medicina de Santa Casa de São Paulo. Eu vou fazer agora a questão 63 da prova de Conhecimentos Gerais. A questão diz assim, a figura representa um pêndulo simples que oscila em um plano vertical entre os pontos X e Z, passando por Y do ponto mais baixo da sua trajetória. No gráfico, estão representadas as energias potencial gravitacional, cinética e mecânica desse pêndulo em função da sua posição em relação ao nível do ponto Y. Desprezando as forças dissipativas, as linhas azul, marrom e vermelha indicam respectivamente as energias. Então, quando a gente vai falar de energia potencial, energia cinética e energia mecânica, a gente tem que lembrar o seguinte. Como o problema falou que as forças dissipativas têm que ser desprezadas, a gente passa a ter um sistema conservativo. No sistema conservativo, a energia mecânica, ela não varia, então vai ser sempre igual. E aí, a gente chega à conclusão que o traço em vermelho é a energia mecânica. Agora, veja bem, a energia potencial é a energia de altura, que é mgh, e a energia cinética é a energia de velocidade, que é igual a mv² sobre 2. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, quando o pêndulo está em x ou z, ele tem altura em relação ao ponto Y. Eles têm uma determinada altura aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, que à medida que o pêndulo vai descendo em direção ao Y, ele vai perdendo altura. Então, ele vai diminuindo a energia potencial. Depois que ele passa pelo Y, ele volta a ganhar altura. Então, ele volta a aumentar a energia potencial. E com isso, a gente pode ver o seguinte, ó. Perde energia potencial, chegou no Y sem altura, sem energia potencial. Aumentou a energia potencial até voltar à sua altura. Então, eu posso dizer que o marrom é a energia potencial. Agora, veja bem, em relação à energia cinética. Quando ele chegou à sua altura máxima, ele não tem velocidade. À medida que ele vai descendo, ele vai ganhando velocidade. Quando ele chega ao Y, a sua velocidade é maior, porque é a menor altura. Depois, ele volta a perder velocidade até chegar em Z. Então, eu posso dizer que esse azul seria a energia cinética. E com isso, a gente pode dizer o seguinte, ó. Azul, marrom e vermelha vai estar representado aonde? Não é potencial primeiro. É energia cinética. Então, essa aqui também está errada. Opa, a letra C está com cinética, potencial e mecânica. Cinética, potencial e mecânica? A resposta está na letra C. Aqui está dizendo que esse potencial primeiro está errado. E a letra E fala cinética e mecânica está errado. A melhor resposta é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.